Dia 31 de dezembro, eu e meu querido namorado, estamos aqui no morro do farol de Santa Marta, em Santa Catarina, e nessa vista linda, nessa vista linda, mostra um pouquinho, mostra um pouquinho, mostra um pouquinho, nessa vista linda, olha, a gente está numa pedra, e vamos fazer aqui o nosso pedido para 2015, já que hoje é o último dia do ano de 2014, que foi o ano que a gente se conheceu, né amor? Exatamente. O único presente de 2014. Exatamente, foi um ano bem complicado, o único presente que eu ganhei foi ela. E, então a gente vai fazer pedidos para, e bom tchau, pedidos para 2015. Qual é o teu primeiro pedido, amor? Olha, tu sabe que eu tenho tanta coisa. Primeiro, a gente tem cinco pedidos, vai. E eu tenho o mais importante que é você. O meu primeiro pedido é continuar contigo. É poder continuar com você. Quase o coraçãozinho. E, beijo. Que, ó. Então, o meu primeiro pedido, ela tá, então, além da gente ficar junto, é... Você cópia? Tá copiando o meu pedido agora? Não, não, tu falou o teu primeiro pedido agora, é a minha vez. Isso foi só porque eu falei. Foi só porque eu disse. Senão não ia falar nada, ia pedir outra coisa, aí fica depois. Depois não tem problema. Tá, bom, você falou o pedido teu. Então, o meu primeiro pedido é ter muito sucesso profissional, ter sucesso na página, no YouTube, nos meus vídeos. Ter bastante seguidor, receber bastante... Que tenha muita assinatura, que tenha bastante curtida. É. Que tenha muita... Curte aqui embaixo. Que todo mundo olhe o resto dos vídeos que a gente vai postar durante o ano. A gente tá apenas iniciando agora. Que eu tenho bastante sucesso nas maquiagens, como já tem, já estou tendo. Que eu consigo gravar muitos tutoriais. Comprar uma câmera nova, acho que já passou os cinco pedidos. Mas quero comprar uma câmera muito boa pra gravar os vídeos. Tu tá abusando dos pedidos. Quero viajar, quero gravar tudo pra vocês, conhecer lugares diferentes. Queria montar um cantinho pra gravar. Pra... Ah, meu cantinho agora de maquiagem está pronto, né, amor? Exatamente. Acho que é isso. Ter muito sucesso, muita saúde, muita alegria. Tudo de bom que existe no mundo, tudo de bom, de mais gostoso. Pra nós e pra elas também, né? É, pra gente, pra vocês. É isso aí, acho que tudo que a gente deseja aqui é pra gente, a gente deseja pra vocês também. Com certeza. Muito mais ainda, muito mais pra vocês. Então é isso, mas alguma pedida não é. Não, não tem mais nenhum. E que tudo se realize agora em 2015. A gente tem que ir devagar que a gente consegue chegar onde a gente quer. Sem muita pressa, né? Traçar um objetivo e... Fazendo uma coisa de cada vez. E ir em direção dele. Exatamente. Ah, e agora eu vou voltar. A gente tá quase indo embora da praia, tem mais 3, 4 dias. E agora que eu vou voltar pra casa, eu vou iniciar a minha dieta, a minha reeducação alimentar e vou mostrar tudo pra vocês. Então eu quero perder ali, digamos, quantos quilos? Uns 10 tá bom, eu acho. Que 10, não viagem? Que 10. Uns 10 quilos está bom. Que é começar o nosso ano com todo. Então é isso aí. Eu vou mostrar tudo pra vocês também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.